O nosso agente hoje veio ver aqui a realidade da Escola Hermano Gouveia, saber dos projetos culturais que vem mudando a realidade dos alunos. Colégio Hermano? Governé, né? Aonde? Vida? Nova! Lauro de Freitas! Primeiro eu gostaria de ressaltar a importância da parceria escola e comunidade, para que essas atividades culturais venham ter algo de significativo. Tudo começou aqui, com os projetos da escola, com dance, que foi um projeto que eu super amei, né? Desde então eu participei em todos os eventos. Então, como é que nós buscamos aqui no Hermano Gouveia? Inserir a comunidade, a escola e a escola-comunidade. Porque a gente não tem como separar aluno, filho e cidadão, através dos projetos. Temos os projetos pedagógicos, temos os projetos culturais, que são muito relevantes, pois eles valorizam muito o potencial criativo, né? A capacidade intelectual. Eu acredito que seja muito importante, por ser algo mais para os alunos, e, sabe, não ficar só naquela coisa de deveres e tal. Tipo, é importante, com toda certeza. Eu acho que é necessário, imprescindível, que exista essa parceria. Porque o educador, ele, a atuação do educador, não só influencia os alunos e seus familiares, mas também toda a comunidade, né? Toda a sociedade. Dar um espaço para os alunos para expressar suas artes, seus talentos, etc. Eu acho de suma importância. Temos os projetos pedagógicos, temos os projetos culturais, que são muito relevantes, pois eles valorizam muito o potencial criativo, né? A capacidade intelectual. Bom, o projeto AVE que tem todo ano, não sei se a senhora vai ter, que a gente faz os desenhos, eles colocam nas paredes do colégio. Eu acho bem interessante isso e também é bom para aqueles que sabem desenhar, se destacar mais em artes. Abre espaço para compositores, sabe? Alunos. Eu, por exemplo, que toco violão, canto. E agradeço muito aqui ao colégio, que me deu muitas oportunidades de mostrar o meu trabalho como bailarino, como coreógrafo, né? Que eu já participo de vários projetos de dança feitos pelo município, representando o colégio e o colégio sempre me apoiando desde então. O desafio fica com a gente. Nós somos o quê? Educadores, psicólogos, pais. Nós nos colocamos como... Temos várias funções aqui na escola. Nós recebemos alunos com várias demandas, de várias situações. Alunos em situações de vulnerabilidade, que inclusive os projetos sociais e culturais fazem um diferencial imenso na vida desses meninos. E realmente, assim, a gente faz além até da nossa capacidade, né? Daquilo que é atribuição e responsabilidade à nossa fazenda. Mas, assim, com um olhar afetivo, com um olhar... uma escuta sensível, um olhar carinhoso, um olhar pedagógico, né? Que é próprio do educador. A gente tem conseguido transformar muitas vidas e mudar muitas coisas na comunidade escolar. Você é apaixonada pelo que faz? Eu sou apaixonada pela educação. E eu amo o que eu faço. Mostrei muito minha arte aí nas escolas, com o que eu faço daqui. Foi um lugar que eu me desenvolvi muito em relação ao que eu gosto hoje, ao que eu faço por amor, né? Corri atrás de muitas coisas, batalhei até chegar onde eu cheguei. Escolhi ser professora. Foi escolha, foi por amor mesmo. Não foi nada por imposição. E, assim, optei também por ser gestora por amor. Pensando que no cargo eu poderia mudar e transformar muita coisa. E nós temos feito isso. Não só eu, mas é tudo, assim, muito de parceria, muito coletivo. Uma oportunidade de, sabe, mostrar minhas letras, minhas melodias. Eu gosto disso. Mesmo não estando como aluno hoje, eu nunca deixo de frequentar a minha origem. Tudo que eu aprendo fora eu trago um pouco pra cá. Sempre. Nunca esqueço de onde eu comecei. A gente não pode deixar de acreditar, né? Muda e tem mudado. Nós temos exemplos aqui como alguns alunos, ex-alunos, né? Que estão na UF, Bauneb, nas universidades particulares. Alguns que já voltaram como professores, retornaram como professores. E também que optaram por outras profissões. Então, assim, a gente percebe a mudança nisso aí. Não é algo que acontece da noite pro dia, né? A gente vai falar aos poucos. Mas, assim, a satisfação que nós temos. Quem tem amor pela educação, a satisfação é essa. É ver a mudança, a transformação. É ver a mudança, a transformação.